Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Blast Day E a gente tá aqui tá junto com o especialista pra gente ativar o protocolo tá galera Tá faltando pouco aqui pra gente pegar o disquete e cumprir aí algumas missões tá Que tá pedindo aí na terceira semana aí nesse passe tá galera Que a gente precisa pegar o disquete aí com o especialista tá Então vamos ligar aqui o protocolo e deixa eu ver eu acho que eu vou lá pro terceiro andar tá galera Porque lá no terceiro andar já tem o caçador cego que ele dropa bastante bilhetinhos lá né Então vamos logo, deixa eu ver o que tem aqui, o cartãozinho amarelo é sempre bom tá Então vamos direto lá pro terceiro andar tá Beleza galera então vamos lá, deixa eu chamar os primeiros zumbis aqui Mas não vou na bala mesmo tá galera então já pra a gente acabar logo Beleza, esse enxadão aqui, aqui os zumbis são bem mais resistentes né mano, cê é louco Tá, já vamos acabar logo com eles Toma, zumbi enxado Mano, tem uma missão que é pra gente matar os enxados Só que no caso, mano eles droparam nada véi Só o bichinho ali Só que é nas áreas de montanha né Então aqui não vai contar tá É, vamos chamar os próximos aqui Só que aqui, deixa eu ver se eu trouxe alguma É, não trouxe nenhuma arma de mão Deixa eu colocar aqui essa placa aqui pra gente tá pelo menos Dando dano aqui nesse zumbi tóxico Beleza Já era eliminado também Ó, deixa eu me esconder atrás da parede aqui Que eu vou tirar essa Deixa eu colocar essa 12, tá Beleza, vou usar Já como eu tô com fome Então já come aqui Vou usar atadura Beleza, show de bola É, vou usar esse esquema da parede aqui mano Só que com arma Cadê Beleza Suave, tá galera Ó que estudo Ah mano, deixa eu já Beleza Não vou deixar explodir não Ai, quase explode hein Não dropou nada também Caramba véi Não dropou nada mano É, o negócio é o seguinte Deixa eu eliminar aquela torreta ali Pra ver se ela dropa alguma coisinha Tá, deixa eu colocar essa arma aqui Beleza Deixa eu eliminar logo Porque tem esse baú aqui também né Tá, eliminado Dá pra gente terminar Eliminado de arco e flecha Tá galera Mas só que eu quero pegar logo Esses bilhetes aqui Pra gente Cumprir o objetivo Ó, já tem um caderninho Deixa eu pegar só isso aqui Depois eu vou pegar o restante Aqui não vai dropar nada né Só peça Ai caramba É, só peças de torretas E o negócio é o seguinte Aqui eu vou colocar essa Essa minigun aqui Já vou meter bala nesse Substox Foi aqui mano Foi ela mesmo Tá Beleza Show de bola Ai mano Eu não quero esse negócio Que eu já tô cheio É bom tá galera Mas só que Eu não tô querendo ele no momento Tá É, vamos ver aqui agora Deixa eu chamar o O cidadão pra cá Beleza Não vai dar pra eliminar todos Tá, a gente troca aqui Beleza Toma Bem Já eliminamos ali O caminho até o cego Tá Então deixa eu ir logo lá nele Tá galera Pra gente já matar ele E pegar os bilhetinhos dele Tá Mano Só que é o seguinte Eu não vou usar essa roupa Aqui de natal Aqui não Deixa eu trocar aqui Hum Eu vou colocar essa arma aqui Tá galera Então vamos lá Tá Já pra gente tá eliminando Esse cego Pra ele tá dropando Esses cartas Esses bilhetinhos aí Que bons Tá galera Chute de bola Cego não tem segredo Tá Eu já vou já logo Pera aí Não me trava não Vamos pra cá Eita Quase eu morro ali agora Hein mano Eu esqueci que eu tô com essa roupa aqui Veio Tá Beleza Ixi Começa a tirar menos Veio É com essa roupa aqui Ele dá bem mais dano Nossa mano Isso é louco Tá Vamos logo eliminar ele Beleza Aqui ele tira bem mais dano Isso é doido Tá Deixa eu desatacar uma dessa aqui Tá Não deu nem tempo De comer ali Acho que a gente aguenta um tapa Nossa Bem Tira muita energia Com essa roupa aqui Isso é louco Tá Vamos lá Sem dó Pra você Tá Seu caçador cego Deixa eu já encher Porque ele não tem piedade não Tá galera Se viu Beleza Deixa eu já tirar aqui Nossa 12 Opa Nossa 12 já tá indo pro Beleléu Olha lá Mais um agora Eu acho que ele enche o sangue É Fui lá encher a energia dele Peraí Deixa eu colocar uma outra arma aqui Beleza Ele tira muito dano Tá galera Essa roupinha fraca Acabar gastando bastante kit médico à toa Mas tudo bem Na próxima a gente elimina ele Toma aí seu otário Beleza Tá galera Eliminou Deixa eu ver aqui Já viu 10 bilhetes É Vamos andar mais um pouquinho Eu creio que a gente vai precisar de bem mais Tá Vamos limpar aqui o andar Deixa eu ver aquele zumbi ali Deixa eu já colocar essa Essa aqui Vou colocar essa cá Tá Beleza Energia cheia Vamos que vamos Tá Ah não explode não Ah explodiu mano Caramba Deu tempo de explodir ainda Tá galera Nossa mano Essa M16 aqui é muito Bugada Tá Então vamos lá Mano Deixa eu já matar esses aqui Cadê o arco e flecha Aí dá pra fazer por aqui Tá Bem mais simples Eu acho que não vai nem precisar limpar esse Esse local todo Tá Agora vamos lá no frenético Ó meu arco e flecha Tá Tá tirando bastante De dano Tá galera Só que é demorado Pra dedel Tá Matando com arco e flecha Mano Deixa eu colocar outra Deixa eu colocar essa arma aqui Pra ver se a gente consegue Cumprir esse objetivo aí Né mano Aí deixa eu dar uns tiros aqui Beleza Ali atrás eu acho que é dois Ah não Não sei se é dois bombásticos Não dois bombásticos não Tá Já elimina logo Tá Tirando onda com a minha cara Deixa eu trocar aqui essa arma aqui agora Que eu vou colocar esse M16 aqui Tá Não Melhor Agora eu vou colocar essa pistolinha VF aqui Ó Deixa eu ir de bola Ah pode bater Né não tem problema não Mano Que arma é ruim Tá Pronto Eliminado Tá Agora você não explodiu não Nazareth Deixa eu ir de bola Vamos pegar esses itens aqui Ah eu devia ter usado a Minigam Ah não tem problema Caramba Ele tira bastante dano Em mano Essa roupinha aqui Ela é muito fraca Pra esse local aqui Que a gente tá Tá galera Um protocolo ligado aí Ai Deixa eu encostar na parede aqui Que a minha caça Já tá acabando né Então vou usar essa daqui Beleza Aí Agora não explodiu não Show de bola Mano Eu fico até meio em choque De ficar ali Com essa AK Mano É Com a CM16 Que ela é tensa Tá Vamos lá Eu acho que já deu já Mano Pelo que a gente tem lá Deixa só eu encher Essa energia aqui Beleza É E como é o frenético ali Deixa eu colocar Essa arma Pera aí Tá Show de bola O bicho ele corre Mano Acho que tá tirando nada Até esse frenético Só com essa arma Vou gastar ela toda Tá Vai Tira nela Pô Tá Pega Mano Mano Nunca vi ele tão rápido Assim Mano Vamos correr Fica paradinho aí Não contava com a minha Doce Tá Vamos lá Ver o que a gente Conseguiu naquele Bauzinho Mano Bicho Dá uma carreira Vocês viram Galera Nossa Mano Você é louco É tenso Esse frenético Aqui Mano Muito tenso Beleza Tá galera É Com isso Eu vou lá Embaixo Agora Ver se a gente Já consegue Opa Essas coisas aqui Eu não quero Não Depois eu pego Tá galera Vamos abrir Aqui Aqui também Não veio nada Como tem alguns Zumbis ali Deixa eu já Eliminar eles também Já que eles são Facinhos Tá Ai caramba A gente tem que ativar O terminal Aqui Já vamos eliminar Na minigun Mesmo Tá É Não dropou nada Deixou lá embaixo Ver se esses aqui Já tá bom Tá galera Beleza galera Já fui lá E peguei Já o que faltava Tá Foi bem pouquinho Tá Vamos receber Aqui agora Outro disquete E tarefa concluída Com sucesso Tá galera De boa Tá Vamos ver aqui Concluiu Isso mesmo Pega Agora vamos lá Na fazenda Tá galera Mano Essa missão diária Tá de tiração Teve duas Que eu não consegui Completar Fiquei o dia inteiro Esperando aparecer o evento E ele não apareceu Tá E agora Esse aqui De abrir Três Cachotes Com crachás De tenente Na da delegacia Tá galera Eu acabei de limpar A delegacia E abri todas as carteiras Lá Tá Então falta um dia Ainda Então eu não vou conseguir Completar outra tarefa Tô pensando seriamente Se eu continuo comprando Passe Tá galera É Eu tô muito desanimado Aí com essa Com essa forma Aí que a Kefir Tá agindo Tá galera Tá Eu ia até comprar nível Tá galera Eu ia comprar cinco níveis Aqui pode ver Eu acho que ainda dá tempo Cadê Eu tenho que colocar lá Eu acho que ainda faltam Cinco níveis Deixa eu ver É É faltam quatro níveis Tá Eu ia comprar cinco É Mas eu falei Não vou gastar dinheiro não Tá Por conta Dessa sacanagem Que eles estão fazendo Tá Eu até compraria de boa Mas dessa sacanagem De eu não conseguir Fazer as missões Eu queria fazer Todas as missões E eu não consegui Por conta deles Tá galera Então é isso Vamos lá na fazenda Então é isso Tá galera Tamo aqui na fazenda Não vou economizar arma aqui não Tá galera Vamos meter bala mesmo Pra gente já cumprir Lá já logo Essa missão Tá Cadê Já era Vamos caçar Essa caixa aqui A gente já vai Serrar ela É Deixa eu só procurar Deixa eu matar logo Essa aqui Que a gente vai precisar Passar por aqui Deixa eu colocar Deixa eu colocar Essa habilidade aqui Cadê De observação Pra gente conseguir ver Onde tá a caixa Tá Mano parece É altura ali Mano Eu já tava Já Deixa eu ver Se dá pra gente Não dá pra gente Ver por aqui Deixa eu carregar a habilidade Tá galera Pra ver onde tá a caixa Que eu só vou colocar Ela pra serrar lá E vou sair do mapa Tá E depois eu venho limpar Essa fazenda Nossa mano Anglomerou todo mundo ali Tá Vamos ver se tá aqui Deixa eu chegar Um pouquinho mais perto Aí Ai caramba Deixa eu ver se a caixa Tá aqui É Tá ali Tá galera Então o negócio é o seguinte A gente vai precisar Ir por ali Deixa eu eliminar Esses bichos chatos Aqui mano Tá A gente vai precisar Ir ali Tá galera Então deixa eu já Cadê Beleza Isso aqui Eu vou na pistolinha E atrair lá pra moto Mano Mas Deixa eu já eliminar eles logo Não tem problema Agora a VSS Essa VSS é muito boa Mano Isso é louco Ai caramba Quase tomei um socão dele Se eu tomar um soco Ai caramba Aí beleza Vamos lá agora Na Na caixa Já conseguiu ver onde tá a caixa Essa habilidade é boa Cadê você aqui Beleza Cheio de bola Tomara que não venha mais nenhuma surpresa aí Desses fênus Tá galera Vamos lá Serrar essa caixa aí Eu só vou colocar ela lá Vou deixar ela lá Tá galera Um monte de zumbi correndo Tem um monte de zumbi aqui Né mano Vou ver se eu consigo Ó O arrebentador tá ali Tá Não vou matar ele também não Agora Pra gente já cumprir Já esse objetivo aí Tá galera Vai ser tenso Pra eu sair correndo aqui Tá Eu vou colocar a caixa ali Vou colocar aquela habilidade Cadê Vamos 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 Quase vou largar a caixa aqui Deixa eu mudar essa habilidade Vou colocar Essa aqui Corre Tá Vem aqui você Tá Já vou me eliminar logo Eliminar esse aqui também Rapaz Eu ia colocar a caixa E correr mano Porque o que vai vir de zumbi Aqui não é brincadeira não Tá O que vai vir de zumbi Aqui não é brincadeira não Acho que vou até esperar a habilidade Ali carregar um pouco Peraí Deixa eu colocar o A cura aqui Mano Cadê Vou colocar essa aqui Tá Então beleza Vamos lá Dá pra gente eliminar tudo Mas eu quero Vamos ver É Qualquer coisa eu levo pra moto Lá e mato Eles tudo lá na moto Tá galera É isso mesmo Beleza Acho que já dá É Corre Agora que vai vir zumbi Em mano Arrebentador Ah não Não é arrebentador Que a gente não pode É travar aqui Se travar aqui O barato Fica doido Ó Conseguimos Sucesso Tá galera Sucesso Ainda bem que eu limpei O caminho certinho Ali Tá A moto tá bugada Bugada aqui Então a gente conseguiu É Vamos chamar esses zumbis Pra cá Ó Tarefa concluída Cerramos a caixa Tá Deixa eu matar já logo Esses zumbis aqui Vamos ver se vai vir Cadê Tenho certeza que vai vir Um monte de zumbi Atrás de nós Né Será que vai vir galera Eita Os catapora Tomar cuidado aqui Pra eu não gastar Pra eu não gastar Minha VSS Vamos colocar aqui Eita Quebrou Show de bola Tá galera Parece que não veio Nenhum zumbi A gente cumpriu Já o objetivo Também A caixa da fazenda Lá né Tipo Depois eu venho E pego os itens Tá Deixa eu ver se vai vir Algum zumbi aqui Tá vindo um arrebentador Ah não Tá vindo os gigantes Selvagens Mas é isso Mas é isso Tá galera É só encostar aqui Eu mato eles aqui Tá Vamos ver os objetivos Que a gente cumpriu Aqui Cadê Tarefas Semana 3 Pega o disquete Encontra e serra Falta só o Matar os noel Causar o dano De arma na delegacia Aqui já já tá fazendo Tá já De produzir ferro E aqui Depois eu vou lá Nas paredes de calcário Tá Pra poder tá fazendo Essa outra missão Aqui Falta só ela Deixa eu eliminar logo Esses aqui Cadê Vou colocar esse Essa minigun Aqui Depois eu vou lá Pegar mais minigun Tá galera Minigun é muito bom Mano Nossa Tá Já vou eliminar Logo esse Pra gente finalizar Aqui Tá galera Show de bola Show de bola Tem mais algum Acho que não Se vir Só se vir O arrebentador Nem viu a gente Mano Porque ele não correu Aqui Tá Nem viu a gente Eita Pega Os invasores Rapaz Tomei um Double kill Ali Véi Tá Tchau pra vocês Tá Eliminado Então é isso Tá galera A gente já cumpriu Aqui o objetivo Depois eu venho Aqui pra poder Limpar Essa fazenda Toda Deixa eu Dropo Coisas novinhas Aqui Show de bola Olha lá Dois facãozão Por isso que ele me deu Um dano do caramba Deixa eu ver aqui Essa habilidade Desse facão Aqui Tá explicado Esse cara Tá com um facão Ali De boa Deixa eu colocar aqui Tá com um facãozinho Bacana Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Depois eu concluo Aqui Eu vou lá Para Nos canteiros Deixa eu ver aqui De calcário Para poder estar matando Os selvagens E eu espero você No próximo vídeo Falou Tchau Tchau